E aí, Marina? Você ainda gosta do Luciano? Muito, amiga. Pra mim é tão difícil aceitar essa ideia de que ele já tá em outra, sabe? Namorando a Veridiano. Também não adianta ficar chorando, né? Eu tenho mais é que focar no meu trabalho e continuar correndo atrás. Isso! Agora sim, essa é a Marina que eu conheço. Você vai encontrar com a Domingas na academia? Eu vou. E a senhora... Levanta a cabeça, respira e vai escolher os modelos, os colos mais bonitos. E não esquece de apresentar pra minha, tá? Pode deixar. Ai, tio Filó, eu tô sentindo uma angústia, sabe? Aqui no meu peito que parece que tem 200 elefantes montados em cima de mim. Larga de fricote, vai a luta. Mas, pois eu fui lá conversar com aquela anta daquele Plínio. E ele falou assim, como se eu fosse, sabe? Tratou como se eu fosse um chinelo velho. Falou que só quer saber da quadribanda. Oxe! Em vez de ficar assim, ruendo de inveja do sucesso pros rapazes, dá um jeito de entrar pra banda, uai. Ah, não. Ah, não. Caducou. Não é preciso você tomar um drink exótico, né, Ben? Como? Como é que eu vou entrar pra quadribanda doidinha da vila? Oh! Tudo bem, querido? Ah, sai pra lá, lagartixa albina! Mas isso é jeito de falar com a pobrezinha? Morro de pena dela. Essa sim, sofreu aquele acidente e teve que largar a cibularina. Gente, é verdade. Eu não lembrava que essa menina tinha sofrido um acidente. O que esse menino tá aprontando, meu Deus? Tia Filó, já sei. Já sei como eu vou fazer pra entrar pra quadribanda. Caio Negruber veio torrar o cartão do velho, né? É, faça mais isso, não. E aí, Jogo, como é que tá? Tá feliz por quê? As coisas tão melhorando pro teu lado? Ah, digamos que começaram a clarear, Caio. Hoje, eu descobri um jeito de conseguir a tutela definitiva dos meus sobrinhos. Olha só, que maravilha. Como é que você vai fazer isso? Eu vou mudar minha imagem. Vou casar com a Suzana, professora. Adotar a Letícia como filha. Vou me tornar um homem de família. E aí, a Suzana já sabe disso, porque você cerca, 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 mas pegar aqui é bom nada, né? Ah, isso é mole. Eu sei exatamente como fazer isso. Maravilha. Boa sorte, então. Deixa eu lá que eu tô atrasado pro ensaio da banda, valeu? Homem de família, quero ver. Cadê, Ludo? Essa mamadeira aí não é pra hoje, não? Gente, um pouquinho de boa vontade, por favor. O boa vontade eu tenho, o problema é meu timpano. Prega, calma. E aí, como é que pode, né, namorar? É um negocinho pequenininho, magredinho, deixa fazer tanto barulho, né? Ah, ô, coroa, pega aí, pega aí que você relembra os velhos de tempos, ó. Não, 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 desculpa, mas esse filme eu já vi, eu não tô a fim de reprise, filhão. Dá aqui, dá aqui que tá pronto. Vai, rola o moleque pra cá. Não aguento mais se chorar, viu? Papai, ó o papai, ó o papai. Ponto, o papai tá aqui, pronto, pronto, pronto. Ponto, pronto, pronto, pronto. Aí, ó, ó. Ô, filho, o que foi? Não era a fome que você tava? É, eu devia até estar com fome, mas tadinho. Ih, Bruno, acho que você vai ter que trocar essa prova, hein, não tem xixi. Oi, 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 eu preciso falar com você. Yasmin, pode ser depois, eu tô atrasado pro ensaio da banda. Ah, mas é justamente sobre a quadribanda que eu quero falar. Então é que eu quero entrar pro grupo. Ah, é? E você quer fazer o quê? Quer tocar cuica? Reco-reco, tamborim, quem quer... Eu quero cantar, ô, bocó. Não vai dar. Olha que você é pela saco, mas é bom. Desculpe, Yasmin, esquece. Ah, esse é o meu problema. Eu não consigo esquecer as coisas, sabe? Minha cabeça é ruim pra esquecer. Aliás, tem uma coisa que eu não esqueço nem pra banho. O acidente com a Paula. Nada de vocês falarem disso agora. Para. Tem. Hum, mas tem tudo a ver. Sabe por quê, cara? Querido, tão fofinho. Se você não der um jeito de me colocar na quadribanda, eu te denuncio pra polícia. E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser?